Vamos saber como se comporta o tempo aqui em Três Lagos, na nossa região? Kelly Martins chegando então com a previsão. Olá, Rude, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, terça-feira será mais um dia típico do verão com sol e aumento de nuvens no período da tarde. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a região leste de Mato Grosso do Sul tem probabilidade de chuvas nesta terça-feira e também na quarta-feira. Hoje a temperatura poderá registrar máxima de 32 graus com uma sensação térmica de até 34 graus. Então o tempo seguirá abafado nesta tarde de terça-feira, viu? E com pancadas de chuva. Na quarta, nós temos então um reflexo na temperatura. Acompanha comigo aqui no nosso painel dos municípios da região leste do estado. Olha só, Três Lagos poderá apresentar uma temperatura mínima de 22 graus e uma máxima de 29 graus. Também o município de Paranaíba pode apresentar uma máxima de... uma mínima, desculpa, de 20 graus e a máxima de 29. Já aparecido o tabuado, uma mínima de 21 graus e a máxima de 28 graus. O município de Inocência apresenta a mínima de 19 graus e uma máxima de 30 graus. Já a água clara, mínima de 21 com uma máxima de 31 graus. Então uma temperatura um pouco mais amena em relação aos outros dias, se realmente chover um pouquinho entre hoje à noite e amanhã, quarta-feira. E eu sempre digo que uma das principais características do verão é o intenso calor e a sensação de abafamento, principalmente aqui em Três Lagoas, que é uma das cidades mais quentes do Brasil. Na semana que vem, as temperaturas ficarão mais elevadas. Eu conversei com o meteorologista Natália Abrão e ele disse que nós podemos ter o verão mais quente dos últimos anos aqui em Mato Grosso do Sul. Ele gravou, inclusive, um vídeo para a gente. Acompanhe o trecho dessa entrevista. Os tempos para os próximos dias indicam que não só Mato Grosso do Sul, como todo o sul do país, estará sob a influência de uma massa de ar quente com variações de temperaturas, que podem significar um alerta muito sério devido aos valores que devem se aproximar e até ultrapassar os 42 graus entre os dias 15, 16 e 17 da próxima semana. Esses históricos números podem indicar que serão as temperaturas mais elevadas da história do verão em Mato Grosso do Sul. É, então é preciso se preparar, viu? Se realmente tivermos umas temperaturas mais elevadas na próxima semana, muita hidratação, protetor solar, porque aqui em Três Lagoas já temos o tradicional calorão, ainda mais chegando a uma temperatura muito mais elevada, típica do verão. Já que estamos falando de temperatura, vamos saber a realidade lá fora, como que está Três Lagoas neste momento. Você que nos acompanha por imagens pela TVC, canal 13.1, também pelas redes sociais, pelo nosso portal, o RCN67, vê aí imagens da rua Bruno Garcia na região central de Três Lagoas. Agora, 32 graus, viu? Lembrando que a sensação térmica poderá chegar a 34 graus nesta tarde, e aquela sensação de abafamento, o céu praticamente sem nuvens nesta terça-feira. Bom, continue com a gente, nós vamos rapidinho para o intervalo e voltamos já já.